Olá, escorpião! O meu nome é Agatha e esta é a leitura de Astrologia e de Tarot para o mês de Fevereiro de 2018. É uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail para duniazada.gmail.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. Vamos começar pela leitura de Astrologia. Em Fevereiro de 2018, há um eclipse solar, a 15 de Fevereiro, a 27 graus do signo de Aquário. Eclipses solares falam de novos inícios, mas este eclipse solar vai estar no mesmo signo em que está a transitar o nódulo sul. O nódulo sul está a transitar neste momento o signo de Aquário. Portanto, é algo que sai da sua vida para algo novo, para que algo novo possa começar. Há, ao mesmo tempo, um fim, uma finalização e também algo novo que surge na sua vida. No seu caso, escorpião, este eclipse solar, a 27 graus de Aquário, vai dar-se na sua casa 4. Casa 4 está conectada com a família, com o lar, com o ambiente doméstico. Portanto, para alguns pode ser aqui mudar-se, você pode mudar-se para uma casa nova, vai viver para outro sítio. Para outros, é finalmente poder comprar a sua própria casa, o seu próprio apartamento. Para outros, é ainda acabar de pagar a sua casa, o seu apartamento, se já está a pagar o empréstimo ao banco há muito tempo. Se calhar agora, por volta de 15 de Fevereiro de 2018, é a última prestação e a partir de agora a casa é sua. Para outros, ainda é vender a casa e vender o local onde você mora e ir viver para outro sítio. Para outros, ainda pode ser você ter um, em inglês é roommate, uma pessoa que partilha a casa consigo e partilha as despesas. Pode haver aqui uma pessoa que, ou seja, você tem um novo roommate, um novo parceiro de casa, não sei como é que isto diz em português, ou entra ou sai, ou finalmente você já não tem que estar a partilhar casa nem despesas com ninguém, porque já ganhou o suficiente para poder viver sozinho ou sozinha na sua própria casa, no seu próprio apartamento. Outros, ainda, isto pode ser algo conectado com um negócio que você tem a partir de casa, também pode ser isso. Finalmente, você estabelece um negócio a partir de casa, isto pode ser, não necessariamente, algo já em full time, pode ser em part time. E pode ser que você já tenha começado este negócio, mais ou menos em agosto de 2017, no fim de agosto. Outra forma de ler, você tem que ir viver para outro sítio, porque tem um emprego noutra cidade ou noutro país, então tem que mudar de casa, tem que ir viver para outra cidade, outro país, por aí fora. Outra forma de ler isto é que isto pode ser aqui um problema de saúde conectado com alguém da sua família. Ou é um problema de saúde que é diagnosticado, conectado com alguém da sua família, ou é um problema de saúde que é resolvido agora por volta de 15 de fevereiro de 2018. Talvez alguém da sua família próxima estivesse doente, pai, mãe, avô, avó, marido, esposa, esposo, filho, filha, e pode ser que haja aqui um problema de saúde que é finalmente solucionado. Isto também pode ser obras em casa. Se calhar tem que haver aqui uma modificação em casa, por exemplo, a casa de banho tem que ser modificada por questões de saúde conectadas com um familiar seu, por exemplo. Portanto, há aqui muitas formas de ler este eclipse na casa 4. Agora vamos para a leitura de Tarot e vai ser uma leitura de 5 cartas. Vamos começar. A primeira carta é a sua maior prioridade para este mês de fevereiro de 2018 e tem o 5 de Paus. A sua maior prioridade, por exemplo, pode ser sobreviver a algum género de competição. Perdão, imagino que você está a competir para algum género de trabalho, para algum cargo, dentro da empresa onde você trabalha e você quer ser aquele que é o vencedor ou a vencedora. Esculpeão. Outra forma de ler esta carta, a sua maior prioridade é, por exemplo, pode haver aqui algum género de conflito. Um conflito exterior com alguém e durante o mês de fevereiro de 2018 você vai centrar-se nesse conflito. Agora, isto também pode ser um conflito interior. Portanto, pode estar aqui a pensar, a matutar sobre esse conflito interior. Se calhar você quer fazer uma coisa, digamos que você faz de conta. Vou dar um exemplo. Quer estabelecer o seu próprio negócio em casa, mas tem um trabalho fora de casa. Portanto, vai haver aqui alturas em que você vai entrar em conflito consigo próprio ou consigo mesma. Tem que dar tempo, tem que estar disponível para ir trabalhar, mas ao mesmo tempo também tem que estar disponível para o seu próprio negócio. Ou tem que estar disponível para um familiar que possa estar, por exemplo, doente. Ou, como eu já disse, isto pode ser, por exemplo, conflitos mesmo. Em qualquer área da sua vida, isto pode ser conflitos. Onde é que está Marte? Marte vai estar em Sagittário e vai estar na casa 2. E vai estar em quadratura com Neptuno e Vênus na casa 5. Isto pode ser, por exemplo, conflitos com o seu namorado, com a sua namorada, com os seus filhos. Também pode ser. Os seus filhos estão a gastar muito dinheiro. E você tem que poupar dinheiro, por exemplo, se calhar porque a casa precisa de... Tem que haver arranjos na casa, tem que haver obras ou reparações em casa. E os seus filhos estão a gastar muito dinheiro. O seu filho ou a sua filha está a gastar muito dinheiro. Ou há aqui diferença de valores conectados entre si e o seu namorado ou a sua namorada. Você quer uma coisa e o seu namorado ou a sua namorada quer outra. E pode haver conflitos aqui nesse aspecto. Também pode ser conflitos porque você acha que não está a ganhar dinheiro suficiente, por exemplo, no seu trabalho. Depois, os obstáculos. Nós temos aqui o mundo. O obstáculo pode ser você querer iniciar aqui uma nova vida. E se calhar há aqui dificuldades em iniciar algo novo na sua vida. Algo novo que é ou mudar de casa, ou ter um negócio, ou começar a trabalhar a partir de casa. Mas isto é assim. O obstáculo é o próprio começo. Você quer começar alguma coisa na sua vida, mas há aqui dificuldades. Não consegue fazer com que esse novo início se inicie ou surja imediatamente. Há aqui uma dificuldade nesse aspecto. Outra forma de ler é, o obstáculo pode ser aqui o sucesso. Agora, isto pode ser sucesso a vários níveis. Talvez sucesso a nível de emprego. Imagino que você tenha um emprego onde tem muito sucesso, onde é bem considerado ou bem considerada. Mesmo que haja competição, mesmo que haja dificuldades e conflitos neste emprego, você é bem visto ou bem vista, é respeitada ou respeitada, é considerada uma pessoa de sucesso neste emprego, neste trabalho. Se calhar você quer iniciar outra coisa, quer ir por outro caminho e você é vítima. O sucesso é o seu obstáculo e agora como é que, agora vais sair, agora vais-te embora, não pode ser, isso não tem lógica nenhuma. Por exemplo, pode ser isso. Esta carta, o mundo, está conectada com Saturno. Portanto, Saturno é o planeta da disciplina. De maneira a obter o sucesso que você quer, você vai ter que ser muito disciplinado ou disciplinada. Portanto, eu diria outra forma de ler esta carta. O mundo é, o obstáculo é ser disciplinado ou ser disciplinada. Depois, a carta 3, o que pode mudar, é esta aqui, é a justiça. Que é um arcano maior, outro arcano maior tal como o mundo. Aliás, você tem 1, 2, 3, 4, 4 arcanos. Ui, não, isto é uma litura de quantas cartas. 1, 2, 3, 4, ui, enganei-me. Olha, enganei-me. Enganei-me, tirei uma carta a mais. Não faz mal. Se tirei uma carta a mais é porque tem que ser assim. Tirei o passado. Não faz mal. Então, esta é a carta 3. O que pode mudar, e temos aqui a justiça. Como eu estava a dizer, em 6 cartas tem 4 arcanos maiores. O que dirá que para muitos dos nativos do ciclo de escorpião, este pode ser o mês de fevereiro, pode ser um mês de grandes transformações. Bom, o que pode mudar, temos a justiça. O que pode mudar é a sua perspectiva. É a forma de ver as coisas. É tentar ser um bocadinho mais equilibrado ou equilibrada na forma como percepciona tudo. É tentar também ter algum tipo de desprendimento emocional quando está a avaliar a sua vida e aquilo que você quer agora em fevereiro de 2018. Depois, a carta 4, que é o que tem de aceitar. Força. Um arcano maior. O que tem de aceitar é novamente aqui esta ideia de disciplina. Tem que ser muito autodisciplinado ou autodisciplinada de maneira a obter aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Depois, esta é a carta 5. Eu tirei uma carta a mais. Foi a Dama. E eu vou ler esta carta como no passado. A Dama ou a Imperatriz. Eu diria que você, no passado, é novamente aqui a ideia de sucesso, porque a Imperatriz também está conectada com sucesso. A ideia de abundância. A ideia de prosperidade. Seja o que for que você está a iniciar agora, em fevereiro de 2018, é algo que já vem do passado. É algo que não é uma coisa absolutamente nova. É algo que você já iniciou há algum tempo atrás. Com sucesso. Algo que já lhe trouxe prosperidade. E que lhe vai continuar a trazer prosperidade. Isto é aqui também. A Lady, a Senhora ou a Imperatriz, ela está grávida. Portanto, para alguns, isto pode ser aqui o nascimento de uma criança. Ok? Que vai, de alguma maneira, alterar a sua vida. Depois, a carta 5 é esta aqui. Os progressos verificados. Nós temos aqui o Rei de Paus. O Rei de Paus. O Rei de Paus pode representar uma pessoa, no fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40. E um signo de fogo, Leão, Sagitário, Carneiro ou Ares. Portanto, isto também pode ser assim um mês em que a pessoa, a Casa 4, como há Eclipse na Casa 4, que é a Casa da Família, pode ser um mês em que você está, em que um homem é muito importante na sua vida. Agora, este homem pode ser o seu marido, por exemplo. É um homem mais velho. Eu diria um homem já depois dos 40 anos de idade. Pode ser o seu marido. Pode ser o namorado. Pode ser uma pessoa com quem você vive. Pode ser o seu pai. Pode ser o seu... Eu diria que o seu esposo ou o seu pai está solidamente a apoiá-lo ou a apoiá-la naquilo que você está a fazer. Portanto, pode contar com o apoio e o suporte desta pessoa. Se você é homem, por exemplo, isto é avançar definitivamente numa direção em que é você que comanda a sua vida. É você que lidera a sua vida. Se você está aqui a iniciar alguma coisa nova, em termos de um negócio a partir de casa, você é um perito naquilo que faz e rapidamente estabelece aqui uma situação de... Rapidamente é reconhecido como perito nessa área. Portanto, é um mês, eu diria, um mês de grande sucesso. A escorpião. O mês de fevereiro de 2018. E pronto, escorpião. Esta é a leitura que eu tenho para si para fevereiro de 2018. É uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail para doniazada.gmail.com e eu trai todo gosto em trabalhar consigo. É tudo. Bye, bye.